O que eu vou contar O que eu vou contar é fato, não é ficção Era naval, homem de duro coração E a biga e sua mulher era formosa Mas o inimigo tava armando a sua cova Sabendo a mulher que a espada ia passar Usou sabedoria e a vida foi implorada Davi ouviu o conselho e teve misericórdia E a biga e o conseguiu fechar a cova Deus tá levantando mulher como a biga e o Mulher sábia e prudente e a comunda ainda não viu Deus tá levantando em toda a terra e no Brasil Mulheres guerreiras feitas como a biga e o Deus tá levantando mulher como a biga e o Mulher sábia e prudente e a comunda ainda não viu Deus tá levantando em toda a terra e no Brasil Mulheres guerreiras feitas como a biga e o Mas cadê, cadê, cadê Abigail? Levanta a tua mão, vamos orar pelo Brasil Cadê, cadê, cadê Abigail? Levanta a tua mão que o inimigo já caiu Mas cadê, cadê, cadê Abigail? Levanta a sua mão, vamos orar pelo Brasil Cadê, cadê, cadê Abigail? Dobre o seu joelho que o inimigo já caiu Abigail, tão querendo matar Nabal Desperta, vai agir, livrar o homem desse mal Mulher guerreira, a tua parte vai fazer E saiba de uma coisa que o Senhor é com você Abigail, tão querendo matar Nabal Desperta, vai agir, livrar o homem desse mal Mulher guerreira, a tua parte vai fazer E saiba de uma coisa que o Senhor é com você Cadê, cadê, cadê Abigail? Levanta sua mão, vamos orar pelo Brasil Cadê, cadê, cadê Abigail? Dobre o seu joelho que o inimigo já caiu Mas cadê, cadê, cadê Abigail? Levanta suas mãos, vamos orar pelo Brasil Cadê, cadê, cadê Abigail? Dobre o seu joelho que o inimigo já caiu Aleluia Obrigado.